salve galera para quem ainda não sabe esse é meu novo brinquedo popzinha 110 devido a uma fratura na clavícula eu não posso mais andar em moto de média e grande cilindrada causa muitas dores no ombro então vamos na pequenininha deixar ela daquele jeito especial nova cheirando a leite valeu até a próxima